E emagrece muito e ainda desincha? Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer essa receita. Eu já emagreci mais de 22 quilos apenas com as dicas que eu dou aqui para vocês, então já me segue para você não perder os vídeos novos. E se você quer mais receitas como essa, comenta aqui, eu quero! Eu comecei colocando 200 ml de água de coco no liquidificador. Você pode usar água normal também, se você não tiver água de coco. E adicionei duas fatias de melancia. Eu tirei o máximo de sementes que eu consegui, mas não tem problema se você quiser bater com as sementes. Tem bastante fibra, não faz mal. Depois eu coloquei também um ponhado de hortelã. Essa parte é da sua preferência, eu gosto bastante de hortelã, então eu coloquei bastante. E coloquei um limão espremido. Nessa receita a gente não vai usar o limão por inteiro, então eu não vou bater ele inteiro, vou usar ele espremido. Agora eu vou colocar um pedacinho de gengibre e vou bater bastante no liquidificador até triturar todos esses ingredientes. Não precisa coar e nem adoçar. Eu tomei esse suco no lugar do meu café da manhã. Curte esse vídeo e salva para você fazer depois. Beijo e até o próximo vídeo.